Ali até o primeiro dia, a gente veio montando a nossa operação, a gente veio ali focando até em lançar a nossa loja. Hoje a gente vai falar até um pouquinho de layout também, mas eu preciso falar com vocês antes do processo de pedidos, como ativar, como validar, porque por incrível que pareça, escolher o meio de pagamento tem ali suas dificuldades, parece um mundo novo, mas ainda é um pouco mais fácil ali, a área de logística também. A gente começa a engasgar quando começa a vender. Aqui a gente tem bastante dúvidas do que fazer no meio desse processo, porque agora tudo é nossa responsabilidade. Então, deixa eu compartilhar aqui, pegar minha canetinha e a gente começar a falar sobre isso. Então, a gente viu isso ontem, que a operação tem um diferencial competitivo, a gente perde às vezes até em custo quando a gente escolhe meio de pagamento errado, faz uma logística errada, toma decisão errada, às vezes contratando mais equipe, expandindo a equipe, quando na verdade não precisa, que está muito ligada à logística ali e a operação, nós construímos ela em volta do fluxo de pedidos. O ponto de partida é a marca, para a gente definir qual é o meu público, que tipo de ferramenta que eu vou precisar ao longo desse tempo, mais a operação de fato, quantos clientes eu vou contratar, quantos funcionários eu vou contratar, quantos parceiros eu vou introduzir, isso vai evoluindo a uma constante ali ao longo das vendas. Então, o fluxo de pedidos é fundamental eu acompanhá-los ali para definir esse tipo de coisa. Então, a gente falou da logística ontem, da operação, e ela se integra, a operação e o fluxo de pedidos, para que eu construa a logística, o processo inteiro ali da entrada, desde a entrada do meu pedido até a saída dele, e todo o relacionamento ali que envolve quais as plataformas, como que eu vou fazer a integração com elas, quais eu vou precisar ou não. É necessário, além do RP mais um, um outro RP complementar, um hub, de repente. Então, tudo depende da necessidade ali que eu vou precisar, e claro, o fluxo de pedido é o final ali que vai guiar isso aí. Então, a logística está diretamente relacionada à experiência do consumidor, porque é, de fato, como ele interage com a gente. Então, a forma que nós vamos moldar interage um pouquinho na plataforma também, um pouco de layout, aqui eu preciso ter disparos de e-mail, eu preciso ter um contato de WhatsApp nessa etapa, por exemplo, para informar um rastreio, para informar um problema, para informar uma novidade, avisar e evitar qualquer experiência ruim. Então, eu preciso pensar nisso também, que a experiência do consumidor aqui que eu quero melhorar, trazer uma nota, pontuação boa ali para o meu site, faz toda a diferença. As principais consequências, as falhas no processo logístico, se está diretamente ligada à experiência do consumidor, também está diretamente ligada à insatisfação, se eu não faço isso. Então, tem muitos erros aqui, às vezes até processo que a gente toma, por conta desses erros bobos que acontecem lá na logística, na operação, no fluxo de pedido, desde o lançamento do produto, a entrega, que você não acompanhou coisas bestas mesmo, que a gente deixa passar, e não precisava. E, lógico, ali, perdas de bens. Então, a gente tem, às vezes, danifica estoques, perde ali uma parcela do estoque que a gente tem, desperdício de recursos, tanto em embalagem, tanto em papel, tanto em equipe, como a gente viu ontem, não necessariamente eu preciso expandir a equipe para poder atender melhor. Então, tudo isso faz, afeta ali diretamente. E, claro, gestão de custos, trabalho, devolução, extravios. Eu vou comentar alguns casos aqui, vocês vão ver o quanto tudo isso impacta lá na frente, no futuro, essas tomadas de decisões que a gente toma errado aqui. Então, eu preciso ficar atento, não enxergar a cadeia de suprimentos, por exemplo, como estrutura dinâmica. Ou seja, ela precisa lidar sozinha, precisa ser autônoma, precisa funcionar na prática, a equipe precisa ter autonomia para desenvolver essa parte ali do fluxo de pedidos, desde a parte que o pedido entra até a saída dele. é multável, é preciso ter acesso às informações em toda a etapa do processo. Comunicação, por exemplo, aqui é um dos principais motivos que a gente erra quando a gente expande a equipe. Uma coisa é quando eu estou falando, tem duas pessoas comigo na logística, na integração, fazendo embalagem. Quando eu tenho dez pessoas, essas equipes se dividem. Geralmente, a gente deixa alguém para picking, para embalagem, para separação e outra equipe para expedição, para finalização, para geração de pedidos. E quando essas equipes se dividem, começa a não ter comunicação. E aqui tem os principais problemas que acontecem. Eu fui chamado um tempo atrás para resolver um problema desse processo diante de uma empresa e na lata. O primeiro problema que eu encontrei na operação, tinha muita devolução, muita insatisfação, muita falha na operação. Era exatamente isso. Eles viam a operação como duas coisas separadas. O atendimento, quem gerava o pedido, quem falava com o cliente, e a expedição, quem falava com o transportador, eu via. Eles não se comunicavam. Era comum, inclusive, a equipe pôr a culpa um no outro, dentro da própria empresa. Ah, não, isso aqui você tem que ver lá com atendimento, não é comigo. Eles que erraram com você. Liga lá para eles lá. Nem o trabalho de repassar o telefone eles tinham. Então, a comunicação é importantíssima nessa etapa da sua empresa, para você arrumar agora e não errar lá na frente quando você crescer. E não entendam só a comunicação como uma fala. Pode ser uma reunião semanal para a gente alinhar? Pode. Mas também o acompanhamento constante do pedido. Faça o acesso. Eu preciso saber por que aquele pedido foi extraviado e que situação ele está. Ele foi extraviado antes? E por que ninguém acompanhou até agora, até a chegada do pedido? No produto do cliente. Por que eu falhei lá atrás e não recuperei? Então, todos os envolvidos precisam ter fácil acesso, saber quem é o cliente, qual é o problema, qual o telefone. Tudo isso envolve para evitar maiores problemas. E, claro, não utilizar o empregado em indicadores. A gente não só olha indicadores, números no marketing. A gente olha em logística para saber o tempo de expedição, recursos empregados, qual é a quantidade de fitas que estão saindo por mês, embalagens que saem por mês. A gente não consegue precificar embalagens sem os dados. Então, a gente precisa muito dessas informações. E, claro, não investir em tecnologia e treinamento são duas fontes muito importantes. A gente acha que contratar não necessariamente eu preciso de muito conhecimento, vou trazer um vizinho, vou trazer um primo que vai me ajudar nessa parte. Mas, o básico, eu preciso treiná-los e passar muito bem a minha operação para eles, mostrar qual é o fluxo que a gente tem no nosso ritmo. E entregar isso muito claro para o cliente. Deixa eu ajustar aqui. Então, para a gente entender a timeline do pedido, e nós vamos destranchar aqui, a nossa etapa que a gente precisa controlar está aqui, nessa parte vermelhinha. Sendo ali, entre uma operação e outra, tem um processo interno ali que passa pelos meus sistemas. Então, a gente falou ontem sobre RP, sobre a compra, quando acontece a compra no meu site. A gente vai falar até um pouco de layout ali para incentivar a compra. Mas, passa pelo RP, dá a loja para o RP, faz ali o sistema, a integração entre as plataformas, ele passa pelo pagamento para uma análise de pagamento. E eu preciso começar acompanhando aqui. Então, a compra houve, e ontem nós falamos sobre essa análise de pagamento que eu preciso acompanhar. Nessa etapa acontecem fraudes, acontecem informações erradas. Antes mesmo de eu passar para a próxima etapa, para a separação, eu preciso avaliar o pedido. Felipe, eu tenho 300 produtos no mês. Será que vai ficar inviável parar a equipe para acompanhar a pedido do e-commerce? Chega uma hora que sim, dependendo do seu segmento, dependendo da quantidade de fraudes que você passa, você tem que ter, de fato, uma pessoa, um humano ali na frente do computador. Não é a automação que vai trazer milagres para você. Mas é preciso. Então, nesse momento de início, eu tenho 30 pedidos no mês, por exemplo, 40, 50, até 100 pedidos. A equipe, atendimento, precisa acompanhar, ver os pedidos que foram realizados até no dia seguinte, ou ali no mesmo dia, antes de ir embora. Avaliar. Ver se não falta informação, se não tem dados incorretos, se não é um pedido real. A etapa, como vocês, como donos de empreendedor, vocês precisam acompanhar a área de pagamento, para pensar no antifraude, para ver se não vão receber algum problema ali depois. Chegado a isso, nós passamos a aprovação pelo pagamento, que nós vimos ontem. Aí sim, nós damos o ok para ele seguir para as próximas etapas, e aqui ele entrar para a área de logística. Então, claro, aqui a gente tem sistemas aqui envolvidos nessa etapa. WMS, eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês. É um sistema que a gente pode integrar com a nossa operação, que ela é para controle de estoque, desde a entrada, separação, organização, emissão de notas, de entrada e de saída, tudo isso, ele faz isso de forma automática, integra. A maioria dos RPs tem cerca de uma parte ali do WMS dentro delas, então você consegue acompanhar o pedido, por exemplo, que foi gerado, ver qual a situação que ele está, quais são os produtos envolvidos dentro desse pedido, levantar ali o SKU para você identificar onde que está localizado o produto dentro do seu estoque, qual é o produto de fato, qual é a variação específica dele. Mas o WMS traz isso de forma mais específica. Dependendo da sua operação, do nível que você está, o RP não serve propriamente dito para você olhar só o SKU, você precisa de mais dados, às vezes você tem múltiplos estoques para você diferenciar, fazer uma triagem entre eles, então o WMS entra nessa etapa. Fora isso, quando a gente está no início, não necessariamente a gente precisa, e esse processo é até um pouquinho manual, a gente já faz isso com o Mercado Livre, mais ou menos, com os Marketplace. E é daqui, uma vez que o pagamento foi aprovado, que a gente passou pelo meio de pagamento, daqui para frente que a gente vai analisar o processo do pedido. Então, esses são os pontos que a gente vai abordar aqui, desde o pagamento aprovado, o envio do produto, garantia, entrega realizada e, claro, possíveis devoluções ou não, e, por final, a avaliação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa acompanhar é o status de pedido. Então, antes mesmo de pensar em vender, eu preciso pensar nas etapas principais do status que eu vou acompanhar. Por padrão, as plataformas já têm ali, os principais indicadores de status de pedidos. E não sei se vocês lembram, ontem eu cheguei a comentar da diferença entre acompanhar dentro do RP e acompanhar o pedido dentro da loja virtual. Eu preciso utilizar os dois. O RP vai me facilitar durante toda essa etapa, fazer toda aquela primeira parte aqui, que eu voltei e mostrei para você. Ele vai até me mostrar, nos casos, que o pagamento foi aprovado. Vai ter uma parte de emissão de nota aqui envolvida no RP também. Mas, no final, relacionamento com o cliente, para saber se o pagamento foi aprovado ou não, se não foi aprovado, como que eu vou entrar em contato com o cliente, como eu vou oferecer uma nova forma de pagamento. Tudo é pela loja. Dados mais claros, dados mais específicos do pedido, sobre telefone, sobre interesse. Nem sempre o RP pega essas informações. E, principalmente, eu controlo isso pelos status do pedido. Então, as plataformas dão diversos ali, cerca de 50 até 100 status de pedidos que eu posso avaliar, sendo o principal deles esses aqui. Então, o pedido foi efetuado, ele passa geralmente em análise, como vocês encontram nas plataformas, ou em separação, ou cancelado. São pedidos ali que a gente já começa a controlar ali. Então, na maioria dos casos, ele fica ali como aguardando o pagamento, tem esperando a aprovação. A Felipe está aguardando o pagamento, eu entendi isso, ele mandou para o RP. E agora, como que eu sei se foi aprovado ou não, se não foi aprovado, o que eu faço? Ele continua o status como aguardando o pagamento. Então, a gente sai da RP, vai na loja, vai abrir o pedido do cliente para entender como foi gerado, quais foram os meios de pagamento que foram realizados, se foi no boleto, qual foi o boleto que ele utilizou, se ele usou um gateway de pagamento que nós vimos ontem, qual foi o boleto dentro desse gateway de pagamento, se foi no cartão de crédito, qual que é a bandeira do cliente, qual que é o cartão do cliente para você trazer um retorno. E nessa etapa, geralmente, o cliente te liga. É comum ele entrar em contato, olha, fiz uma compra, não foi aprovado, queria saber por que vocês recusaram. Ele não entende que não é a culpa da empresa e vocês precisam explicar isso para ele. Ele vai falar para você, ah, por que vocês não aprovaram, mas eu tenho limite, eu tenho limite de 10 mil reais, como assim? Estão recusando a minha compra? Então, você precisa explicar para ele, como nós vimos ontem, que as operadoras de pagamento se reprova, às vezes, entram em análise, pode demorar, tem prazos estabelecidos. Isso você não só informa, como também insere isso nas informações, dentro do site, das páginas internas, ali, se possível, até no e-mail de confirmação de compra, sabe quando você efetua a compra, você recebe ali, foi registrado um pedido seu em nossa loja, muito obrigado, fica aguardando que o pagamento pode gerar até de 5 a 7 dias. Então, a gente controla toda essa relação. Lembra que eu falei sobre atendimento nessa etapa do pedido? A maioria da parte desse atendimento é de forma automática. Então, eu configuro isso nos e-mails dentro da minha plataforma, que ela vai permitir, e eu consigo variar. Então, eu tenho pagamento específico, altera lá o e-mail referente aos prazos específicos. Então, passado isso, ou o inverso, não foi aprovado o e-mail de pagamento, você pode ir lá dentro da sua plataforma e oferecer, gerar um novo link de pedido. Todas as plataformas têm isso. Você consegue gerar um link de pedido, você pode, você mesmo preencher, se for um caso, alguém ligou, um senhor de idade, uma senhora que tem dificuldade com tecnologia, você pode acompanhar com o cliente, falar por telefone, pedir os dados ali, anotados, já vou até falar sobre isso daqui a pouco, sobre o controle de dados, é um pouquinho arriscado. Em alguns casos, a gente pode pedir algumas coisas, como nome, endereço, gerar o pedido, escolher com ele, ajudar ele a escolher ali o pedido pelo telefone, e ao final, você não concluir a compra, você envia o link de pagamento. O cliente vai abrir esse link, diretamente no pedido que você já criou, ele só vai adicionar os dados pessoais dele e concluir a compra. Então, essa etapa é muito a relação com o cliente, para você recuperar a venda, para você dar continuidade, e aí sim, seguir. Passado por isso, o pedido pago, aprovado, a gente começa por um pedido em separação, ou também preparação, também geralmente esse nome, ou em embalagem, até o próprio mercado livre, ele pula um pouco ali, do status do pedido dele. A gente passa a lei de pedido efetuado, para o vendedor estar preparando o seu pedido, ele geralmente vai para cá, e depois ele sai direto o pedido enviado. Então, tem uma etapa interna, antes do e-commerce aqui, e a gente também tem controle sobre ela. Então, dependendo do seu business, para quem tem produtos personalizados, por exemplo, é uma hora de você trabalhar a outro tipo de informações aqui, que não só informe o cliente, como ajude a sua operação a se organizar. Então, se a gente fala, se todo mundo precisa ter acesso, saber sobre todas as etapas do pedido, eu preciso saber se de fato está lá com a equipe de separação, se de fato está com a equipe de embalagem, se de fato, onde esse pedido foi parar, se o cliente liga no meio desse processo, com quem que eu vou falar? Ah, eu queria cancelar, fiz uma compra, antes mesmo de você enviar. Onde que eu acho esse pedido? Então, de novo, ter status de pedidos ali que eu posso criá-los de forma manual é para a minha organização interna. Então, faz todo sentido eu parar, sentar, abrir um Word ali, abrir um bloco de notas, escrever o que faz sentido dentro da minha operação. Claro que em uma operação menor, eu não preciso de tudo isso. Mas sim, uma boa comunicação ali entre o pessoal, dentro da minha equipe. Então, aprovado, você verificou os pagamentos, se não parece fraude, passa para a próxima etapa, pedido de separação, nós vamos começar a falar da área de produção, da embalagem, da separação, das etapas ali que eu vou controlar com a minha equipe. E, ao final, em alguns casos, aguardando o pagamento, como a gente falou antes, ou se ele está em análise ou não, se foi devolvido em caso de cancelamento, pedido de cancelamento, você pode controlar o pedido de cancelado. e simplesmente marcar na oficina da sua plataforma como cancelado e segurar toda a operação. Então, a própria plataforma não vai disparar novos e-mails, vai segurar o pagamento, você consegue fazer a devolução, ele vai te dar ali as opções de devolução, inclusive, dependendo da plataforma, até de forma automática, assim que você seleciona o cancelado. e, ao longo dessa etapa, algumas plataformas, por exemplo, só enviam as informações para o cliente de rastreio quando você avança no status do pedido. Então, se uma vez ele foi embalado bonitinho, foi emitido o rastreio, foi emitida a nota, ele não vai enviar o e-mail para o cliente, não vai enviar uma mensagem no WhatsApp, se for o caso da sua plataforma, avisando da continuidade, se ele está chegando, se ele vai ser entregue no mesmo dia, se você não avançar ali manualmente. Outras, sim, outras de forma automática, de acordo com o rastreio, fazem isso, mas eu preciso ficar de olho e ver se faz sentido ali na minha operação. Em alguns casos, ali na etapa da embalagem também, a gente já consegue gerar etiqueta de rastreio, etiqueta de envio, perdão, e ali a gente já tem o rastreio. Então, antes mesmo do produto sair, a gente já recebe a notificação, já insere no pedido manualmente, ou às vezes de forma automática, e o status do pedido já muda também para o cliente, para ele acompanhar, e sua equipe controlar, e ir até o final. Até a etapa do pedido entregue, você vai acompanhar todos esses status, organizá-las, e em alguns casos, também tem a evolução que você pode criar ali, esse status, para você acompanhar. Então, vamos destrinchar ali, essa etapa, para a gente entender como fica no nosso negócio, porque o pagamento foi aprovado, eu vou fazer a validação do pedido, como eu comentei, vou fazer a análise, faz sentido. Por que eu falo isso? Porque tem alguns casos aqui, primeiro, canais multi-loja, para quem tem, vende pelo Instagram, às vezes, para quem tem, integra direto com o Google, direto com o Facebook, shopping, vende pelo WhatsApp, conclui o pedido da loja, numa integração, ou até integra os próprios marketplaces com a sua loja, utiliza como uma loja, como hub ali, para todos os canais, então você precisa avaliar, não só de canal que veio, para você saber a separação adequada. Se você veio de um marketplace, por exemplo, o processo de envio vai ser diferente, então nessa etapa da validação, mesmo de você sair em primeira etiqueta, você precisa separar, e opa, não, essa galera aqui é de uma área, essa galera aqui é do Instagram, essa galera é de outra, tem um prazo diferenciado aqui, é um outro tipo de envio aqui, esse avião é flex, então peraí, vamos priorizar, vamos imprimir todos os pedidos flex, para já sair com o menino da motobike, que está esperando, então depende da sua operação, não é uma regra, mas de qualquer forma, eu preciso validar esses pontos. Ah, validado, eu vou passar ali para a estatus da separação, ali dentro da minha loja, ali tem os pedidos, vou mudar aqui para pedido em separação, automaticamente ele vai enviar notificação para o cliente, e a sua equipe consegue dar continuidade lá, diretamente até em outro sistema, por exemplo. Nessa etapa, dependendo da empresa, você tem diversos ali, computadores, tecnologias envolvidas, programas, então, ah, Felipe, eu estou aqui num prédio, tenho quatro, cinco andares, o atendimento fica no quinto andar, o estoque fica no primeiro, se vai ficar descendo cinco andares, para falar sobre o pedido que foi aprovado, não, então o status do pedido serve, serve para isso, para avançar a operação, a galera que está lá, vai receber a notificação, de que o status foi mudado, então, opa, chegou aqui, esse pedido voou, isso aqui não, isso aqui foi cancelado, isso aqui parece fraude, então, ele já sabe qual eles precisam usar e qual não. Ao longo desse processo ali também, a gente tem a emissão da nota, também importante, por esse prazo, e como eu comentei, só reforçando, o cliente sempre recebe a validação dessas etapas, e se ele não recebe, tem algo errado com a sua plataforma, é importante que você verifique, inclusive, antes delas, se tem essa parte automatizada, a maioria delas tem, algumas você consegue personalizar, inclusive, qual e-mail que ele vai receber, e outras não, nem todas as plataformas você consegue esse controle, loja integrada, por exemplo, é uma delas, você não consegue ajustar o e-mail, já é padrão da plataforma para todos, então, avalie se faz sentido ou não, ah, não, para mim serve o e-mail padrão da plataforma, está tudo certo, independe muito do seu business. Então, nós falamos ali, dessa etapa do status do pedido, foi separado, vai chegar lá no, para uma equipe da separação, e a gente vai fazer todo o processo ali de embalagem, até o faturamento, até chegar ali, na etapa da expedição, então, tudo começa com um pique, né, que é a separação dos pedidos, e essa é uma etapa com muitos cuidados, porque aqui acontecem erros, aqui acontecem pedidos sendo enviados de forma errada, que geralmente o processo, quando a gente sofre um processo jurídico, ele começa a partir daqui, o erro começa na separação, vai até a expedição, e por último ele passa lá na transportador, que comete algum erro, avaria, ou até mesmo um atraso, tá, então aqui já começa um pouco de atenção a mais, dentro dali da minha equipe, que eu posso, falar com elas, vou deixar rolando um videozinho aqui sem som mesmo, para vocês pegarem como exemplo, mas geralmente as empresas fazem isso de forma automática, Claro, utilizando de diversos recursos, né, você tem ali, uma galera ali pronta para fazer a separação, para fazer o pedido ali de forma automática, isso só depende da organização, para eu chegar no nível de uma operação totalmente funcional, independente como essa, por exemplo, percebam que, não necessariamente eu preciso expandir a equipe, às vezes eu preciso expandir a tecnologia para atingir, então geralmente é uma operação gigante, que é uma operação gigante com duas, três pessoas, né, ou vice-versa, ou é muito, é muito, é muito para a ponta da tecnologia, ou é tudo funcionário para a automática, que é não um atendimento, que é uma operação, é, definir, chegar lá, e aqui acontecem os erros também, tá, então, nesse processo, inclusive, a gente pode trabalhar como coletoras, como box, caixas, né, tem uma área de separação, eu sempre recomendo, inclusive, é o próximo ponto que eu vou falar, você tem uma área específica, não faça a separação em cima da sua mesa, por exemplo, mesmo que você trabalhe com a gente, porque aqui acontecem erros, sempre, né, erros humanos, que a gente esquece, tem 10, 15 pedidos para você fazer o lançamento, e a gente confunde essas informações, né, então, você está atendendo, você está falando ali, com o cliente, opa, puxou um papel nada a ver, confundiu com uma missão de nota, é muito comum isso acontecer de fato, então, a primeira, a dica que eu estou, que é primeiro, você utiliza ali, cestinhas para separação, um ponto, inclusive, para você deixar os pedidos, então, ir no estoque, pegar aquele, aquele ponto, e deixar aqui, antes da embalagem, são duas coisas diferentes, eu não recomendo que você pegue o produto, depois, já, direto para a embalagem, você não pula essa etapa, por conta, acontecem erros nessa etapa, é um processo demorado, deixa de ser funcional, se você ficar fazendo, sempre, cada pedido, você vai fazer, todo o fluxo de pedido, dentro da sua loja, você vai perder muito tempo, né, então, não faz sentido, e claro, trabalho prateleiras, mas num canto separado, fora do estoque, né, para você deixar tudo separadinho, quais os pedidos que vão sair. Algumas tecnologias, inclusive, você tem ali tablets, até hoje, já aqueles relógios, que a equipe pode utilizar no braço, para acompanhar o pedido ali, saber na hora ali, qual é a consulta, onde que está, eu vou olhar ali no meu sistema, no meu tablet, ou até mesmo direto no painel, vou lá no estoque, separo os pedidos, e trago para cá, tá, então, a tecnologia me ajuda nesse sentido. Confesso que, a tecnologia me disponibiliza isso hoje, mas, ela não elimina o erro humano, acontece muito isso nessa etapa aqui, é comum de verdade, na hora da separação, pedidos se misturarem, se perderem, então, o que que eu gosto de verdade, o bom e velho papel, funciona melhor, ainda, eu acho que a tecnologia, não chegou a esse nível, de trazer a parte de separação, de uma forma que, seja muito funcional, a não ser, como até o vídeo, que eu te mostrei, que é uma equipe centralizada, lá do Maesteira, ali, que faz a separação, adequadamente, não seja que você, de uma operação muito maior, numa operação menor, eu ainda prefiro, muito mais papel, até, 20 pessoas, por exemplo, numa empresa, você está, está utilizando o papel, tranquilamente, porque funciona, muito melhor, então, como eu comentei, tem uma área separada, de, para a separação, não é a mesa, que você vai estar trabalhando, não, é a área da separação, de fato, uma área que você vai olhar, vai verificar, e deixar tudo ali, bonitinho, para você, fazer o checklist, então, o pedido chegou, a gente vai fazer a separação, nessa etapa, então, eu vou avaliar o pedido, vou pegar ele lá, eu comentei ali com vocês, eu gosto do papel, eu costumo imprimir em tiras, por exemplo, de papel, opa, eu tenho ali o pedido, um informado, específico, com o número, com o SKU, com a informação, que já chegou vinda, do RP, então, por isso, a etapa do RP, é muito importante, a configuração do estoque, lá em cima, junto com essa, e claro, depende do tamanho da sua operação, eu gosto muito das caixinhas, por exemplo, para separação, pedidos pequenos, então, eu vou lá, junto, inclusive, deixo o pedido dentro da caixinha, porque, na área da separação, eu recomendo sempre, duas etapas de verificação, antes da embalagem, já explico para vocês, porque duas, então, eu vou lá com a caixinha, o funcionário pega lá, põe debaixo do braço, vai lá no estoque, separa um, dois, três, quatro pedidos, geralmente, produtos menores, tipo de média menor, o seu carrinho é sempre maior, então, é difícil você vender uma unidade, você vende quatro, cinco produtos, geralmente, volta tudo bonitinho, põe na sua mesa, ali, de separação, e você, em seguida, a gente avança, para a próxima etapa, então, tem uma estrutura aqui, que a gente traz aqui visualmente, para vocês darem uma olhada, entre ir no estoque, entender o pedido, ir no estoque, pegar o produto, e trazer para a área da separação, separá-los aqui, todos os produtos que vão sair ali, e lembra que a gente avaliou antes, já fez a avaliação, de ativar o pedido lá, eu sei quais os pedidos, então, nessa área da separação, eu posso dividir, essa área, por exemplo, é para os produtos flex, essa área aqui, por exemplo, é para o full, outra área, é para a transportadora, e por que eu separo isso? Porque a partir daqui, tem urgências, esses aqui, precisam sair mais primeiro, então, geralmente, quando você tem uma equipe menor, a equipe precisa terminar, todo o processo, antes, de voltar e pegar, e começar de novo, os próximos produtos, precisa lançar, os produtos que vieram da noite, foram vendidos de madrugada, lançar os primeiros, para depois, os que saíram até meio dia, então, eu já deixo separadinho, eles vão matar isso aqui primeiro, e para a segunda etapa da separação, então, está definido, conferiu, olhou para o papel, faz sentido, primeira conferência humana, vamos para a próxima etapa, que é a área da embalagem, do packing, de começar a preparar o produto, então, vou ver a caixa adequada, a embalagem adequada, qual que vai ser a prioridade, qual que vai sair primeiro, para onde que vai cada um, aqui, inclusive, antes da embalagem final, de lacrar a caixa, eu recomendo uma nova separação, uma nova verificação, perdão, uma nova conferência, então, separou bonitinho, está dentro da caixa, mantém a caixa aberta, junto com o pedido, lá escrito, lá bonitinho, dentro da caixa, e ao final, nessa etapa, é aqui que a gente emite, a nota fiscal, junto com, a etiqueta de envio, nessa etapa aqui, que a gente está falando, por que que eu não recomendo, que faça isso antes, Felipe, lá, Felipe, geralmente, cai o pedido aqui, eu já imprimo a etiqueta, até usando o exemplo, do Mercado Livre, que a gente tem, que ele já vem bonitinho, aquelas três folhas, que a gente conhece, a declaração, de conteúdo, bonitinho, vem a nota ali, da etiqueta, também, e até o pedido junto, eu costumo até usar, aquela folha do pedido, do Mercado Livre, aqui, eu como pedido, esse papel aqui, que eu utilizo, para o pessoal, não errar, o pedido, então, por costume, a gente imprime tudo, de uma vez, mais uma operação maior, por exemplo, eu deixo a etiqueta, e a nota, a declaração, de conteúdo, por último, só, tirar aqui da minha tela, por que? porque nessa etapa, começam os testes, você, aqui, tem uma etapa de separação, uma etapa de verificação, e aqui você, claro, com uma pessoa, é uma coisa, mas quando você tem três, quatro, cinco pessoas, a nota se perde, a etiqueta se perde, mistura, já aconteceu, muitas vezes, da galera inverter, o pedido que ela tinha, de separação, com a nota fiscal, foi a nota fiscal errada, no pedido errado, e às vezes, até a etiqueta de envio, na mistura de papel, na mistura de produto, na mistura de caixa, então, o erro humano, acontece, então, por isso, existem processos, para a gente, não errar nessa etapa, então, eu costumo, aqui, na hora de fechar a caixa, geralmente, a mesma pessoa, numa equipe mais enxuta, a pessoa que vai fechar a caixa, ela já imprime a etiqueta, separado, alguns RPs fazem isso, você, fechou a caixa, imprime a etiqueta, automaticamente, imprime a etiqueta, muda o status do pedido, para a enviado, para, ou em preparação, ou aguardando transportadora, fechou a caixa, próxima etapa, a área de separação, para a coleta, tá, também recomendo, que você trabalhe isso, de forma separada ali, então, no processo ali, de separação, nós vamos preparando, todo o estoque, deixa sempre ali, com as informações separadinhas, e entra o processo final, da embalagem, que eu comentei, então, aqui, na embalagem, inclusive, a gente garante a segurança, não vai ter extravio, qualidade, tudo isso, vocês sabem, muito bem sobre isso, as facilidades, aqui a agilidade, aqui preço, então, Felipe, eu tô usando, minha equipe, tá usando 3, 4 fitas de rolo, rolo de fita, para fazer a embalagem, será que não é a hora, de pensar, numa fita diferente, né, até, por exemplo, do vídeo aqui, isso é um vídeo, da Amazon, por exemplo, que eles têm, uma fita própria, né, que mandaram fazer, ali, ela é uma fita de, de papelão, que ela já, para economizar, então, você tem uma faixa, ele tem uma métrica exata, de quanto de fita se usa, é sempre o pedaço, né, você tem cortadores de fita, por exemplo, para saber, não, é sempre um metro de fita, que você vai usar, e não mais, 30 centímetros de fita, se for o caso, e não mais, porque se você, deixa isso ruim, até o aberto, primeiro, você não consegue controlar, o preço da embalagem, para você custear depois, e segundo, você perde, logicamente, o controle do financeiro, então, vai ter embalagem, que vai muito mais fita, do que outras, não necessariamente, se você planejou, você sabe qual é a embalagem adequada, isso vai, de forma ideal, então, para a gente, e para os finalmentes, aqui na área da expedição, é a área da embalagem, da inscrição, da etiqueta de postagem, como eu falei para vocês, imprimiu a etiqueta de postagem, a plataforma precisa mudar, o status de envio, para aguardando, transportador ou enviado, posiciona sempre para coleta, e agrupe os pedidos por transportador, então, você tem diversas transportadoras, separa, essa galera aqui vai para uma, essa outra galera separada, vai para outra transportadora, vai para Correios, vai para o motorbol do Flex, então, tudo isso é importante, a área de separação, inclusive, é uma das mais confusas, e que a gente tem menos, expedição, perdão, a gente tem menos controle, já contei aqui, já vi diversas vezes, teve um caso, inclusive, de um produto grande, eram caixas grandes, que a gente enviava via transportadoras, de móveis, o produto voltou, uma reclamação do cliente, o produto avaria, e chegou para ele, a transportadora trouxe esse produto de volta, ao mesmo tempo que ela ia levar novos, na confusão da expedição, produtos misturados, tudo junto, o que ela fez, ela levou de novo, o mesmo pedido que ela tinha acabado, de trazer de devolução, não se teve o trabalho, nem de verificar, de olhar a nota, falar, não, isso aqui já voltou, não, enviaram de novo para o cliente, o cliente achando que teria chego, um produto reajustado, que já é uma relação difícil, você já teve o trabalho de convencê-lo, e voltou o produto errado para ele de novo, e lógico, o estresse ganha um processinho, nem sempre você perda, nem sempre tem gente com paciência, então, é uma etapa ali para você garantir, recomendo também que você tenha ali um pack list, tem 10 pedidos com essa transportadora, faz um checklist, opa, esse aqui está, esse aqui foi, esse aqui foi, esse aqui não foi, faça todo esse acompanhamento, para você certificar que tudo que foi produzido, de fato, embarcou, e caso não tenha, não seja um processo manual na sua plataforma, você vai adicionar o rastreio ali por último, geralmente quando você não tem isso de forma automática, o que eu recomendo? Faça isso ao final do dia, ali 15 minutinhos, mas para a gente entender, eu preciso pensar sempre no fluxo inteiro do negócio, e aqui eu vou tomando decisões assertivas, na reserva de estoque, se faz sentido para mim, antifraude, faz sentido para mim nesse negócio, quando a gente fala de pagamento, então, vou acompanhando todo o status do pedido, para saber se eu vou contratar uma plataforma ou não, se eu preciso de um novo RP, se um novo hub para fazer conferência de despacho, de RP, para no final a gente acompanha ali o rastreio, o status do entregue, de fato, o objeto recebido que a gente quer. E claro, no e-commerce, a devolução é o direito do consumidor, e quando isso acontece, quando a gente precisa da devolução, acontece a logística reversa, então eu preciso fazer o inverso, trazer o cliente, a gente já falou ali na aula de logística, isso pode acontecer por alguns motivos, até de forma boa, eu posso oferecer como serviço, uma redução de matéria-prima, posso buscar produtos recicláveis, utilização de resíduos, dependendo do que você vende, produtos orgânicos, produtos contaminados, então eu ofereço ali como um plano do meu negócio também. As devoluções são inevitáveis, como a gente já conversou, contamos isso outros dias, então a média do e-commerce, para quem está iniciando, o cálculo que a gente precisa pensar lá na precificação, é em média 5% ali de devolução, de perdas que eu vou ter, e em moda pode chegar até 20%, que é o comum, então só para a gente ter, por curiosidade, que faz parte do negócio, na Europa, por exemplo, vai de 40% a 60% dos pedidos são devolução, então não é algo que a gente foge, a gente controla isso de outras formas, se eu controlo a operação de pick and pack, que por exemplo, eu não tenho esse erro no final, que pode ocasionar uma devolução, outra coisa é, são dados do produto, dentro da descrição, tudo isso para evitar qualquer compra errada, e o máximo de satisfação que eu posso oferecer. Rapidamente, para a gente finalizar, como eu organizo a logística reversa, eu preciso ter uma página dentro do meu site, que fale sobre a política para a devolução, inclusive isso é lei, já vou falar sobre isso na próxima aula, vou entender como funciona a política da minha transportadora, e vou negociar, tem gente transportadora que não cobra para fazer a devolução, tem transportadora que sim, tem tipos de pedidos que sim, tem tipos de pedidos que não, então vou avaliar com meus correios, e sempre negociar isso em contrato, para evitar qualquer coisa, tem um saque treinado, então essa etapa de devolução é muito importante, a sua equipe precisa, tem na ponta da língua que vai responder, tudo bem, fulano, eu sei da sua insatisfação, mas a devolução do pagamento, isso acontece quando o produto chega aqui, eu não posso liberar o pagamento antes, então tem isso, precisa explicar, falar sobre prazos, geralmente de 5 a 7 dias para chegar aqui, blá blá blá, 3 dias para o meu financeiro fazer a liberação para você, tudo bem, está organizado, então beleza, tem um controle de logística reversa, você precisa saber o que você está esperando para receber, para controlar se realmente recebeu, já vi muitos casos, que a empresa recebeu uma logística reversa e abandonou, ficou a caixa lá perdida, ninguém sabia, o cliente pedindo a devolução, esperando, e ninguém sabia que o produto tinha voltado, ah não, chegou uma caixa, aí eu deixei aí, teve até uma empresa, inclusive, que eu passei, que colocaram a caixa na mesa do chefe, acharam que era uma encomenda que ele tinha comprado, e de fato, o cliente esperando a devolução, então é importante para a gente controlar esse tipo de coisa, e no atendimento, como eu comentei aqui, no atendimento treinado, também muitas vezes, você consegue contornar, então oferecer uma nova oportunidade, eu entendo isso em satisfação, posso te dar um cupom para compensar, ou às vezes ele quer a devolução, ou a troca do produto, então o produto vai chegar, e vai sair de novo para essa compra, então tudo isso eu preciso acompanhar, uma dica muito importante também, que eu deixo, é a lei de Murphy, que é tudo que pode dar errado, vai dar, ou seja, o produto saiu errado, o produto foi extraviado, o produto deu um problema, quando acontece o problema, ele vai dar problema até o final, sempre, esses casos que dão problema, geram muito estresse para vocês e para a sua equipe, então controle, lembra que eu falei da comunicação, tenha todo mundo a par dos produtos que estão, anoque sempre o número dos pedidos, faça a equipe todo dia verificar, não abandone o pedido que deu problema, não deixe na mão da transportadora, porque elas não estão nem aí, vai errar, elas vão atrasar mais ainda, então acompanhe, e todo dia, põe a equipe lá, põe numa lousa grande, olha, esses pedidos aqui, são os que terem problema hoje, pessoal, você acompanhar aí, e ver qual é a situação dos pedidos, chegou, de manhã, nove horas, oito horas da manhã, a primeira coisa que vocês vão ver, qual é a situação do pedido anterior, do dia seguinte, do dia anterior, e como está importantíssimo nessa etapa, e quando o produto chegar, você analisa se de fato, o estado da encomenda, se é, claro, porque em alguns casos, é a varia do próprio consumidor, e você não precisa restarcer, mesmo que seja sete dias, então, é oportunidade de você recuperar também, e muito importante, o produto voltou, você precisa gerar uma nota fiscal de devolução, para compensar a primeira nota enviada, porque senão, você vai pagar imposto, e, se você vender de novo, essa mesma peça que voltou, você vai pagar mais um imposto ainda, então, você faz uma nota fiscal de devolução, para registrar lá, na sua operação fiscal, e evitar qualquer estresse, problema com a receita depois, como assim, entraram, você fez uma nota, de 40 pedidos, e vendeu 42, e esses dois aqui, de onde que é? Ah não, foram devolução, então peraí, vamos ver na nota fiscal de devolução, se de fato, houve esse controle, é importantíssima essa etapa. Certo, aí apenas um comentário, para a gente se preparar, para o futuro, o CMD, entregas no mesmo dia, já é prioridade, é importante que você tenha, nem que você contrate um motoboy, que tenha uma operação direta, na sua cidade, uma empresa, não necessariamente a log, por exemplo, para serviço, mas pode ser uma empresa independente, que pode ajudar, a enviar produtos no mesmo dia, o sobrinho, que você pode pagar ali, por exemplo, para ele, para fazer isso, é importantíssimo, o seu negócio competitivo, dependendo da sua cidade, inclusive, é mais fácil comprar com você, do que comprar no mercado livre, por exemplo, dependendo do lugar que você está, então o CMD, é muito fundamental ali, para você vender, e por curiosidade, algumas empresas, já estão trabalhando com drones, a própria Anatel, já fez a liberação de envios ali, algumas empresas, vêm testando, essas empresas aqui, inclusive testaram, fizeram algumas brincadeiras, aí no último ano, com o Big Brother, por exemplo, é já uma divulgação, e por curiosidade, ali no Rio de Janeiro, por exemplo, tem empresas testando, um robô móvel, ali é um carrinho, que vai, do ponto de envio, até o ponto de encontro, com o cliente, ou nesse caso aqui, por exemplo, é um robôzinho, que lida dentro, do próprio condomínio, das empresas, então você envia, o produto, a condomínio recebe, a encomenda, e o robôzinho leva até o apartamento correto, pega o elevador, inclusive, claro, de forma automática, e por enquanto, as empresas estão utilizando, em transferências de estoque, então do estoque de São Paulo, até o estoque de Ribeirão Preto, por exemplo, para vigilizar a entrega, vai de drone, então está mais ou menos nesse estágio, mas é um futuro aí, que já está encaminhado, para você avaliar, certo? Então, muita atenção nessa etapa, para a gente controlar, a etapa de separação dos pedidos, os status de pedidos, para ver se faz sentido, ali para uma operação, e se faz sentido, eu contratar uma certa plataforma, ou não, porque às vezes nem precisa. e se faz sentido,